Tempo e poucas chances de gols, o Corinthians venceu o Cobressal no deserto do Atacama e terminou a primeira rodada na liderança do Grupo 8. Em El Salvador, no Chile, a vitória do Corinthians diante do Cobressal veio apenas aos 45 do segundo tempo. Luka cruzou da direita e escalou na contra, fez o único gol da partida. 1 a 0 Corinthians, placar final. O jogo tecnicamente abaixo daquilo que eu imaginava. Tecnicamente esteve abaixo. Dos jogos que eu assisti, o Cobressal tem uma condição melhor técnica e nós também. Então, primeiro, ele não teve o nível que eu imaginava particularmente que tivesse. Claro que deva se levar em consideração uma série de aspectos. Primeiro, o Cobressal faz da sua casa uma marcação agressiva, leal, porém agressiva, para haver um desgaste por parte do adversário e uma dificuldade na troca de passes, coisas que é característica da nossa equipe. E aí ela teve essa dificuldade nas suas construções. No segundo tempo, ela conseguiu, com as mexidas, elevar essas aproximações, essas triangulações. Começou a botar volume, mesmo tendo a jogada longa, principalmente do lado esquerdo do Cobressal. Bastante efetiva, o seu atacante para o lado esquerdo. Mas, mesmo assim, a gente teve a condição de controlar e criar, talvez, as melhores oportunidades que teve. Teve uma com o Iago também, que o zagueiro tirou de dentro do gol. E depois, no final do jogo, no rebote defensivo, a construção da jogada. E, se não tivesse o gol contra, teríamos nós feito e concluído que nós estávamos com três jogadores dentro da área para fazer a conclusão. Entraram em campo nessa quarta-feira.